Tô solta na pista Sou o que eu quiser Eu sou o que sou Eu sou a fantasia Eu sou a mulher Tô solta na pista Sou o que eu quiser Eu sou o que sou Eu sou a fantasia Eu sou a mulher Vesti O sorriso mais lindo que tinha Joguei O brilho dos olhos por onde eu passei Na areia, na avenida No compasso do meu coração Vou na ginga, na malícia A passarela é o nosso chão Abro os braços pra foliar A alegria é sempre bem-vinda Meu estilo é ser feliz E a minha moda é curtir a vida Sou leve, sou linda, sou livre Eu sou a felicidade A festa começa em mim Pra enfeitar toda a cidade Tô solta na pista Sou o que eu quiser Eu sou o que sou Eu sou a fantasia Eu sou a mulher Tô solta na pista Sou o que eu quiser Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou a fantasia Eu sou a mulher Eu sou o que sou Eu sou a fantasia Eu sou a mulher Eu sou o que sou Eu sou a fantasia Eu sou a mulher Obrigado.